E aí? E aí? Virou youtuber, não é? Virou youtuber, viu? É aqui, ó. E aí? Aqui! Que eu mando os bastidores. Eu tô tornando youtuber. Pra vocês aí no meu canal acompanhar tudinho mesmo de longe. Embarcar pra China. Os bastidores, o dia-a-dia da gente. Chuca, Cristiano, que eu vou defender! Gente, essa receita não é vinda. Fala, galera! Fala, galera! Vendo aqui no estádio pra mais um jogo. O público mais próximo da gente. Minha voz está péssima. Essa viagem vai ser legal pra caramba. Vão lá e falar, ó, galera! Se inscreve aí no meu canal. E aí? Dá aquela clicadinha aí, gostei. Vem apertar o sinozinho. Vem curtir bastante. Vem comigo aí nessa viagem louco. Vem. Vem. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva como min 네가 loco e Macri, L desperdações pra ele amerdenamente, Tchau, tchau, não é? Tchau, tchau. Obrigado.